Vou te mostrar agora o fluxo do consultor de milhas, tá? Muita gente pergunta, Marroni, eu quero começar, mas não sei por onde eu começo. Fica tranquilo que eu vou te mostrar, você vai entender de forma clara. Pessoal, vamos entender o seguinte, imagina um detalhe. Marroni, ele tá com dor de cabeça, já faz uma semana, e ele entendeu que precisa ir no médico. Eu vou lá no médico e faço uma consulta. Só que talvez eu tenha que voltar no médico toda semana, porque eu tenho diversos problemas. Eu não vou ficar pagando individual. O que eu faço? Um plano de saúde. Por que eu tô explicando isso? Pra você entender que existe o consultor e o assessor. Muita gente tá se perdendo nisso, tanto que nós temos a formação de assessor, que já tá acontecendo. Não tem vaga disponível, tá? Não vou dar link pra vocês aqui, porque não faz sentido. Mas só pra você entender a diferença das coisas. Quando eu falo do consultor, eu tenho que entender isso aqui, ó. Primeira coisa, Marroni, o que eu devo fazer se eu quero atuar no consultor? Então, definir o nicho. Por que o nicho, gente? Porque olha só, se tem um erro que os consultores cometem, tá? A galera que tá tentando atuar sozinha aí, é que eles falam demais com muitas pessoas e vendem de menos. O que eu quero te dizer é o seguinte, vamos lá. Você entende de cartão de crédito. É comum que chegue alguém e diga, cara, seguinte, qual é o melhor cartão pra tal coisa? Qual? A pessoa fica enchendo o saco. E aquilo, você fala o cartão e ela não consegue executar pra pegar o cartão, porque ela não sabe, porque ela não tem discord e por aí vai. Só que quando você atua com cartão, o seu nicho é cartão. Cara, Marroni, eu atuo com passagem executiva. Show de bola, você entende de passagem executiva. Você foca nisso. Quem for viajar, vai te procurar, cara, seguinte, como é que funciona? Então, quem quer cartão não vai te procurar, porque sabe que você foca em passagem. Só que talvez você não foque em passagem e nem foca aí em cartão. Você foca em compra e venda de milhas, o formato do investidor. Quem é que vai te procurar? Quem já investe. Por isso que o nicho é muito importante. Se você chegar no Instagram e falar, pessoal, estou trabalhando com milhas. Quem quiser comprar produto com desconto, viajar, conseguir um bom cartão ou ganhar dinheiro, me chama. Cara, isso vai parecer um camelô. Você faz de tudo. Não dá para ser assim. Você pode atuar com todos, sim, mas de formato separado. No YouTube, você fala de tal coisa. No Instagram, você fala de outra coisa. No teu e-book, você fala de outra coisa. Aí pode fazer sentido, tá? Então, a primeira coisa é você dominar o nicho. Marroni, qual o melhor? O que tiver mais acessível para você? Para a grande maioria das pessoas, é o cartão. Para a grande maioria das pessoas, é o cartão de crédito. Mas fica ao seu critério. Cara, os meus amigos viajam. Será que eu posso vender passagem para eles? Pode. Pode, inclusive, ensinar eles a emitir essa passagem. E aí entra o consultor de milhas, tá? Então, não vou dizer que é melhor isso ou esse. Melhor é o seu caminho. As pessoas que estão à sua volta. O que elas fazem? O que elas precisam? Ah, eu quero falar de viagem, mas o aeroporto mais próximo da minha cidade é 400 quilômetros. Não vai dar. Você não vai ganhar dinheiro. Tá? Você precisa, a primeira coisa é focar no nicho. Depois, no nicho, é arrumar as bases. Gente, aqui, ó, tem muito dinheiro. Por quê? Porque aqui entra o clube. Aqui entra o cartão. Aqui vai entrar... Deixa eu botar aqui, ó. Uma compra de pontos com desconto. Tá? Aqui vai entrar produto. Porque não adianta, tá? A pessoa viu que você manda de cartão. Daí ela vai viajar. Aí, 10 dias ela te chamou e falou, Oi, fulano. Tudo bem, cara? Preciso de um cartão black para viajar. Você pode me ajudar? Não. Por quê? Porque não dá mais tempo. Cara, Marrona, eu vou viajar mês que vem. Consigo comprar uma passagem barata com milhas? Não. Por quê? Porque está muito em cima. Mesmo que você ache a passagem, talvez você não vai ter as milhas. Então, assim que você identificou o lixo, você vai arrumar a base dessa galera aqui. Cara, já que você vai viajar na executiva, vamos começar a juntar milha em tal lugar. Quando chegar o momento, você me chama e a gente executa essa sua rua. Então, essa base aqui é muito importante. Senão você vai perder tempo. Super comum, tá? Marrona, ele não tem o cadastro no Sfera. Estou tentando fazer. No meio de uma promoção grande, não dá para fazer cadastro. Sempre dá erro. Tá? Então, esse aqui é o segundo ponto. Qual o terceiro? Aqui é que entra o dinheiro. Eu vou botar aqui. São as oportunidades. E aqui, eu diria que são dois tipos de oportunidades, tá? Você, mercado. Por quê? Você levando para o cliente. Cara, surgiu uma oportunidade para comprar tal coisa. Surgiu uma oportunidade para você comprar milhas. E a outra é o mercado. Você pergunta, olha, o que você precisa? Cara, eu não sei, eu preciso de um celular. Opa, deixa que eu vejo para você. Então, uma o cliente te pede, na outra você leva para ele, tá? Isso aqui é o que mais tem. Então, depois que você definir o nicho, marrom, ele vai ser cartões, tá? Você vai para a base, organiza isso, né? Ou seja, identifica aqueles potenciais clientes que eles já têm. Depois você ou espera a oportunidade do mercado ou pega a oportunidade do cliente, tá? Isso aqui eu vou te falar um pouquinho mais depois. E isso você faz sempre que você for atuar com o cliente. Só que é o seguinte, talvez você vai ter um cliente que queira melhorar o cartão, que queira comprar dois, três celulares, notebook, que queira fazer duas viagens no ano e que tenha dinheiro para investir. Isso tudo junto não é o perfil do consultor. Isso é o perfil do assessor. No exemplo que eu dei lá no início, é tipo o plano de saúde. A pessoa que sabe que vai gastar 10 mil no ano, ela faz um plano de saúde. É o mínimo mais barato para ela. E você também vai lucrar mais para o teu cliente, porque você ganha em cada ação que ele fizer. Mas não é conversa para cá, tá? O que é interessante você entender aqui, ó? Vamos lá, falando de oportunidade, tá? Mas, Mônica, como é que eu faço para começar? Cara, eu cobrava 50 reais para dar essa consultoria. Olha, pelo que você gasta, pelo seu rendimento, esse aqui é o melhor cartão. Se não der esse, vai nesse, vai nesse. Eu fazia um relatóriozinho de PDF, mandava para uma pessoa. E quando eu comecei a cobrar mais, 100, 150, o que que eu fazia? Eu entregava o relatório e criava um grupo que eu acompanhava lá para 30 dias. Pronto, gente. Eu tinha um produto perfeito de 150. Aí, aquele mesmo cliente queria comprar um celular. Cara, Marroni, como é que eu compro o celular? Como é que eu calculo? Como é que eu vejo? Vamos de novo para a consultoria. Mais 100, 150. Mostrava, fazia com ele, geralmente, a compra. E eu mostrava o que ele tinha que fazer para transferir e qual era o momento para enviar. Tá? Então, isso aqui é importante porque, ó, esse fluxo aqui, ó, você vai usar com cada cliente novo. Marroni, eu quero mudar um lixo, cara. Eu vou trabalhar com investimento e a minha esposa com passagens. Pode ser? Com certeza. Você foca nas passagens com ela e ela vai gerando essa demanda porque a passagem tem uma vantagem, né? Que é o quê? Oportunidade. Se a pessoa te falar que no mês X ela pode viajar, você vai atrás de passagens baratas naquela região. Tá? O que é importante? Onde é que a maioria erra? As pessoas não criam um posicionamento, não ajeitam a base. Quando surge a oportunidade, a pessoa não pode aproveitar. Ou, né, falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Marroni, eu criei um grupo pra colocar os meus amigos, daí eu vou mandando lá as promoções. Não faça isso nunca. Primeiro porque seus amigos vão te tirar pra amigo e não pra profissional. Você consegue imaginar um médico colocando um grupo onde ele vai mandando dica de remédio? Eu não consigo imaginar. O que o médico faz? O que o advogado, o que o contador faz? Olha, se você quiser fazer trabalho comigo, você agenda um horário, vem aqui. A gente faz uma anamnese pra ver se eu posso te ajudar. Eu te passo o preço a partir disso e a gente trabalha. Ele pode sim criar conteúdo gratuito. Cara, toda segunda-feira eu vou pro YouTube lá e coloco. Gente, olhem isso. Pessoal, olhem aqui. Fiquem ligados nesse cartão. Ele vai dar o que falar. Pronto. A pessoa que quiser o cartão, ela vai te chamar. Porque, gente, aqui é muito interessante. Existem os dois perfis. As pessoas que querem as coisas de graça e as pessoas que pagam. Pra você entender. A que quer a coisa de graça, não importa o que você faça, ela não vai pagar. A pessoa que quer pagar, ela não vai olhar o seu conteúdo de graça. Ela só quer olhar pra ver se você fala. Entendeu? Ela diz, cara, tem uma aula gratuita legal. Eu nem vou olhar. Mas que legal que ele faz isso. Eu quero pagar. Então, você tem que entender isso. Talvez você não crie o conteúdo de graça porque você acha que a pessoa não vai pagar. Ou você cria de graça e quer que a pessoa que vai pagar assista. Não, tem que assistir antes. Não, gente, não tem. A pessoa pagou pra sentar na tua frente e você fala, cara, o que que eu tenho? Me estuda aí e me diz, tá? Então, aqui é interessante você entender o seguinte. Marrone, quero começar hoje como consultor de milhas. Tá bom, vou te dar o caminho. Primeira coisa, o teu nicho. Pode ser dois, não tem problema nenhum. Mas entenda que quanto mais nichos, mais você vai trabalhar. E a grande maioria do mundo não consegue ter consistência no que faz. Trabalha três, quatro dias. No quarto dia, já não quer mais. Porque cada um você tem que criar conteúdo. Cada um você tem que mandar mensagem no grupo. Cada um você tem que trabalhar, né, gente? Trabalhar normal, né? Porque o que a gente fazia antigamente, a gente segue fazendo. Só que aqui é muito mais fácil, muito mais rápido. Depois é entender o que é que você tem de base pra poder aproveitar. Por exemplo, pra comprar um produto bonificado, você sempre precisa assinar o clube? Pra pegar um cartão, tem que estar assinando o clube? Isso é base. Pra pedir um cartão legal, tem que ter um bom score no Serasa? Tem algum cartão que você pode usar em investimento? Cara, tudo isso você tem que fazer acontecer, tá? Então, nicho, base. As oportunidades é você entender quais oportunidades faça o tipo do teu cliente. Quer ver um exemplo? Comprar no Sphere e mandar pra Azul. Cara, você pode colorar 100, 150 tranquilamente. O teu cliente vai ganhar muito mais do que isso. Pensando aqui, ó, em oportunidades aí como solicitar um cartão. Cara, pra quem vai usar o cartão o ano inteiro, você consegue inclusive dizer quanto a pessoa vai ganhar. Olha, falando, saindo do que você tá aí pra esse aqui, ó, você vai ganhar mil reais no ano. Eu te cobro 150 pra te dar esse acesso aí, pronto. Ah, e se eu não conseguir esse? Pega outro. E se eu não conseguir esse? Pega outro. Sempre vai ter uma solução pro teu cliente. Só que pra isso você precisa atalhar o nicho, a base, que pode ser o score do Serasa, pode ser comprovação de renda, você precisa sempre planejar isso, né? As oportunidades, que é você saber como que você leva pro teu cliente. E principalmente tirar dele isso. Cara, você precisa viajar, você precisa de televisão, você precisa de iPhone. E aí você faz a ação com ele e você ganha. E cuidar, né, pra você não estar atuando como assessor e não sendo assessor. Porque vai ser ruim pro seu cliente e ruim pra você. Tá, gente? Sim, pra vocês que estão com a gente aí, hoje a formação consultor de milhas, que é pra você aprender a atender os teus clientes, ou seja, entregar esse conteúdo pra eles aí no formato de aula, no formato de passo a passo, de mentoria, mas com a função de consultor, sendo só uma consulta, nós entregamos ao vivo no método Milhas do Zero, tá? O método Milhas do Zero tem a plataforma de aula, tem o grupo de oportunidade, tem o suporte 1 a 1 e as 24 aulas do método, tá? Por que isso tudo, gente? Primeiro, a plataforma de aula tem o passo a passo. Talvez você quer lá estudar o beneficiário, talvez você tá querendo ver como é que você usa a carteira da Latam Wallet lá. Tudo isso tem no passo a passo. O grupo de oportunidade, eu te mando as oportunidades analisadas. Você só tem que olhar aqui, ó, qual que você quer. Cara, eu quero essa aqui, ó. Show. E manda lá pro teu cliente. Poxa, Marron, essa terceira de cartão é legal. Manda pra ele. Tudo que entra de bom, eu analiso e envio. Muita coisa que entra não é boa, tá? Então eu não envio. Entrou, eu olhei e disse, cara, não vou mandar. Como? Quer dizer, Marron, você não mandou tal promoção. Não mandei porque era ruim. Ah, legal, que bom que você me avisou. O que é bom, eu mando no grupo, tá? Então você tem o grupo de oportunidade, o suporte é individual comigo. Então tudo que você for fazer pra você, ou com o seu cliente, você me chama. Isso não tem preço, né? Ninguém entrega isso no mercado. E a última, né, que pra você é a mais importante aí, é a formação consultor de milhas entregue no formato online, tá? Então assim, grava esse fluxo, começa que eu tenho certeza que você vai conseguir usar o seu conhecimento sem precisar investir dinheiro pra ganhar dinheiro com milhas aí, tá bom? Qualquer coisa, link na descrição pra você. Se ficar na dúvida, vai lá na página, no final lá tem um botãozinho do WhatsApp. Se não, vai no Instagram, Rodrigo Marroni Oficial, me manda uma mensagem que a gente interage e você entra. Amanhã tá tendo aula ao vivo, tá? Amanhã, às 19 horas, tem aula ao vivo da formação aí. Se você não conseguiu assistir, fica tranquilo que fica gravado na plataforma pra você assistir depois, tá bom? Um abraço e até a próxima.